Já te mandei a real, sei que se cá Tamo de rolê na real, não vai rolar Tem muito trampo, muita coisa pra focar Não tenho tempo pra te dar satisfação, sei lá Como que eu posso te explicar sem magoar? Eu tô na fase que prefiro variar Não é que eu queira viver só de vadiar Até curto um romance, mas preciso adiar Outro dia a gente se vê, manda ver Vai viver por aí Deixa o destino te trazer pra mim A gente se vê, vai viver Manda ver, fica assim, solto Deixa o destino te trazer pra mim de novo De novo e de novo Deixa o destino te trazer pra mim de novo De novo e de novo Deixa o destino te trazer pra mim de novo Já te mandei a real, sei que se cá Tamo de rolê na real, não vai rolar Tem muito trampo, muita coisa pra focar Não tenho tempo pra te dar satisfação, sei lá Como que eu posso te explicar sem magoar? Eu tô na fase que prefiro variar Não é que eu queira viver só de vadiar Até curto um romance, mas preciso adiar Outro dia a gente se vê, manda ver Vai viver por aí Deixa o destino te trazer pra mim A gente se vê, vai viver Manda ver, fica assim, solto Deixa o destino te trazer pra mim de novo De novo e de novo Deixa o destino te trazer pra mim de novo De novo e de novo Deixa o destino te trazer pra mim de novo